E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi mostrar pra vocês um vídeo aqui, que eu já vi um outro vídeo desse cara e eu achei muito interessante o que esse cara faz. O que ele faz dele? Basicamente, o Standoff 2 é um jogo pra Android, um jogo de celular, certo? Que emula bastante o CSGO, que parece muito com o CSGO. E ele colocou isso, o Standoff, de verdade, assim, entre aspas, né, com as skins do Standoff, faca do Standoff, isso aí pode dar ban, né mano? Eu não sei, vocês acham que pode dar ban? Pode, né? Porque tipo assim, Skin Changer, né mano? Eventual Changer, não sei, mods, não sei, entendeu? Mas pode dar ban? Também não sei, mas eu acho que sim, comenta aqui abaixo galera, o que vocês acham, eu acho que pode dar ban sim. Bom galera, Standoff 2 em CSGO, galera, olha pra vocês, pra começar, a faquinha não precisa nem falar, né? Lembrando que os créditos estão sendo Randall Gunn, tá rapaziada? Que é um dos criadores gringos aí de vídeos assim, né? Eu achei muito interessante, então eu decidi mostrar e reagir com vocês aqui, mas antes de tudo rapaziada, deixa o like aí, posso contar com o like de vocês? Então deixa o like aí, se inscreve no canal, pra fortalecer e comenta o que você vai achar dessa gameplay aqui desse cara aqui, que nem eu vi ainda, mas vamos ver junto aqui. DNX CSGO lá dentro do K-Drop, beleza rapaziada? Lembrando que você ganha 3 reais e quando você clicar em adicionar fundo, você vai ter 5% de bônus, vários métodos de pagamento pra você estar depositando no site. E fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal, incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece, hein pessoal, DNX CSGO. Ó, faquinho, barulhinho, tudo ele colocou, mano. Olha a WP disso, rapaziada. Nossa, o cara vai... Olha a varada, velho. Olha que estranho, rapaziada. É meio satisfatório. Top. Olha isso, mano, o tirinho, como é que é? Morreu. É muito satisfatório, velho. Matou. Olha isso, velho. Ai, que isso, velho. Olha isso, mano. Isso me lembra COD, velho. Que top, mano. Isso me lembra muito COD, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Olha esse barulhinho. Eu vou até pôr em câmera lenta pra gente ver de melhor aqui. Olha aqui. Olha aqui, mano. Que isso, velho. CSGO, será que podia... Mano, não sei, rapaziada. Não sei. Mas eu acho que se o CSGO lançasse um negócio dessa... Ah, não sei, velho. Olha aí. Eita, mano. O cara fazendo uma scope aí. Que doideira, rapaziada. Nossa, velho. Top, viu? Morreu. Olha a diga, mano. Galera, pra quem joga stand-off, tá parecido ou não? Eu não sei. Tá ligado? Eu não sei. Eu já joguei stand-off muito pouco. Lembra quem não sabe, você é CSGO Mobile. Será que tá parecido ou não com o jogo, velho? Eu não faço ideia, velho. Olha. Olha que outra. WPzinha. Mano. O barulhinho é muito... Ai. Mano, isso é scout, velho. Não, isso é AWP, rapaziada. Isso é um AWP, mano. Parece um scout, não parece, velho? Pelo barulho assim, mas é satisfatório. Principalmente o barulho da M4, rapaziada. Olha o barulho da M4. Que gostoso que é de ouvir, mano. Imagina, você tá jogando um CS. Olha lá. Olha isso, mano. Que barulhinho, velho. Nossa, mano. Que maravilha, velho. Eu ia adorar jogar CS assim, rapaziada. Comenta aí o que vocês acham dessa opinião aí, minha aí. A duplinhazinha nem se fala. Clique. 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 Nossa, mano. É muito... Deve ser muito diferente. E talvez deve aumentar FPS, né, rapaziada? Tem... Tem dessa... Tem isso também, né? Pode ser que aumenta FPS. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Essa foi a reação do Randall Gun, tá? Stand Off 2 em CSGO, rapaziada. Você tá doido? Que combinação mais sinistra, né, mano? Eu diria. Valeu, falou. Galera, eu tenho um sonho de bater 100 mil inscritos, galera. Se inscreve aí pra ajudar o DMX. E valeu, falou. Fui. E valeu, falou.